Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Eu não conserta O que? O buraco da sua calça? Tá bonito você saindo assim Eu não vou deixar de usar, meu amor Então quando a gente chega hoje Ela vai direto na minha bolsa pra ir na costureira Ajustar isso aí, porque não tá bacana E tudo de bóton, crachá e blusinha Por que você só tem um bóton? Porque eu sou pobre da história, amiga Você me dá mais bóton pra botar aqui dentro? Acho que não vai comprar na lojinha não, fica aí Ou eu mereço, não são dois Não vou botar assim aqui O que chegou pra mim da loja, gente? Isso aqui é tudo brinquinho Pequenininho pra segundo Terceiro furo, sabe? Eu que lindo de conchinhas Olha mais aqui Todos coloridinhos agora Esses aqui são aircuffezinhos coloridos Tô apaixonada Brinco, coisa pra cabelo Essa sandalinha linda também Os colarzinhos incríveis E essas pulseiras que tão lindas também Olha pra cá Cinto Xuxa Muito obrigada Aloha Tô, 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 tô Hoje esses dias Eu só quero dançar Remeleste o balancinho Com a lore pra arrasar Chamo minha galera Já quero agitar Pouquinha descei nas escadinhas Gata Cagou pra mim, velho Mãe Tem uma porquinha descei nas escadinhas Ó, mãe Faça Que linda que você está Que linda Que coisa linda Que me arrumou, né? Olha o Armengue, gente Olha o Armengue na casa de vocês Assim também Todo mundo acha que só tem glamour, né? Olha Os cachorros vão subir Bailinho em Rio Real Estou prontíssima A Teteu me ajudou Pra variar, né? Como sempre As always Fez meu cabelo Fez meu delineado Maquiagem Muito garota Nem ouvi Ela tá carinha Vai, tia Vai Você quando ia tomar banho Aí eu dizia assim Lore, por que você tá passando Com o condicionador Tá na volta Minha tia falhou Que é pra não estacar Aí ficava lá Olha o condicionador Tia, a Guiga cuidava de mim Quando eu tinha Um, dois, três Quatro anos de idade Linda Sempre, sempre, sempre Desde pequenininha dançando Tia, você lembra que eu pegava Não tinha outro caminhão Você lembra que eu pegava Os picos dos meninos E ficava Dois picos na boca E você não tinha outro destino Tinha que ser essa rainha de sucesso Viu? Eu pegava os meninos Botava atrás da porta Pra beijar Ela ficava doidinha Dito isso Eu tomando bronca De Lívia Por que, né? Né? Daqui a pouco Perdeu a calça toda já E aí E aí Ah, 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 ah O que é isso? 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 O que é isso?